Asas, livres, ao vivo, a hoja, mamãe Foram tantas indiretas eu me percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Quem olhava de um jeito mais se controlava Eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Asas, livres, ao vivo, a terra do céu Tem que respeitar E agora como o fim do passado assistiu Quando batia a saudade quase não resisti Mesmo estando longe muitas vezes caro a minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Asas, livre, a primeira banda de arrocha do Brasil Asas, livre, a primeira banda de arrocha do Brasil Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho E faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Perto se diz O rei dos paritais Tem que respeitar Passam noites, passam dias Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Padrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho E faz tanta falta o seu carinho Vivo sem destino Sem destino Sem destino Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Pense um pouco Asas linhas A hoja, mamãe Em nome da R.P. E T.N.B. Doce Rique Pimenta Quando alguém resolve E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho O chão de flores vai virando espinho O chão de flores vai virando espinhos E chorar E chorar De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar O nosso amor Não pode acabar Assim Mas tem que respeitar Asas Livres Anão Quando alguém resolve Virem embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho O chão de flores vai virando espinhos O chão de flores vai virando espinhos E chorar E chorar De saudade De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar O nosso amor Não pode acabar Assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar Assim Assim Arrocha Arrocha mamãe Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais embora Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faz o que você me fez Beto se tem o rei dos paletões Tem que respeitar Eu sei Segue Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Asas Livre A primeira banda de arrocha do Brasil Arrocha mamãe Cada sorriso uma foto Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão No quadro da sala Sua liberdade Leve da sua mala Fico no vazio imenso Esse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Asas Livres Eu e o violão Perto se deixe O rei dos palitões Tem que respeitar Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que teme dor e traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve da sua mala Eu fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração 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 Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Está faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção É bem a major Fazer para a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Arrancha mamãe Vim ver se você não tem sentido Vim ver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Quem diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Vim ver se você não tem sentido Vim ver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Nenhum adeus você não tem sentido Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar As os livros Vou ando até você Arrocha, mamãe Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco Inconsequente Os meus defeitos Você finge Quem não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Seu não foi você Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que far Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que far Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Asas livres Voando até seu coração Há quanto tempo não Vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de me amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu E o meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance E mais Machucou Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Perto se tem o meu coração Perto se tem o rei dos palitões Deixando-me assim Deixando-me assim E mais Machucou 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 Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu E o meu coração E o meu coração E o meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance E mais Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Asas livres Pra tocar o seu coração Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar do seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Canta pra mim vai Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sempre Tanto se tem O rei dos paredões Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu viverei em paz Junto com você Jair do Barbosa nas tetras Asas lindas Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Quero voar no teu infinito céu Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim se perceber Bruno Divulgatões É bem amajor É bem amajor Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu viverei em paz Junto com você Asas livres Voando até você Asas livres Voando até você Arroja mamãe Beijo a minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Essa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada E quer separar Então deixa o seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer E pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Eu vim batir e malgatá Eu tô o que ela quer fazer Asas livres Voando até você Beijo a minha boca Beijo a minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Essa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada E quer separar Então deixa o seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Eu já sei o que dizer E pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Ele batia e malgatava Eu dou o que ela quer fazer Fazer Asas livres Arroja mamãe Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos Em um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me empacar Sem feriados Férias greves Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em quinhentos anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá Vem pra cá e me dar Vem pra cá e me dá o primeiro Asas Livre, a primeira banda de arrocha do Brasil E é isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves, eu tô aqui te esperando E não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo, divido em 500 anos Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, e pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro São vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, e pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Asas Livre-se Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Jantei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não resisti Sei que ainda a minha outra metade espera por ti É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo pra desilusão Asas Livres Asas Livres A primeira banda de arrocha do Brasil Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Jantei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não resisti Sei que ainda a minha outra metade espera por ti É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração anda abastido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Eu tava fora de mim e foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar 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 E uma dor na consciência Eu mandei você embora Eu tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você vai me matar Asas Livre A primeira banda de arrocha do Brasil Foi bonito foi Foi intenso foi Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Sentei Pepeito se tem Profeitos Paritólio Tem que respeitar Meu bebê Asas Livres Ponto Até você Foi bonito foi Foi intenso foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Asas Livres Asas Livres Olha Olha Tchau 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 Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei nem refazer Mas meu coração só queria ter você Teria tudo pra nós dois Nunca dizei que fosse assim Me enganei, me machuquei Perto se tem sorrindo dos parentais Tem que respeitar Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei nem refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra te fazer feliz Queria tudo pra você Numa ogre Vadia morrer Tipo por você Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que te dei Divaná, Matildana, Agamemnon Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Perto se tem o rei dos faridões Tem que respeitar Matildana Agamemnon Amor 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 A primeira banda de arrocha do Brasil. 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 Arrocha do Brasil. A primeira banda de arrocha do Brasil. Arrocha do Brasil. Se existe amor entre nós dois. Não me deixa aqui no chão. E não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Sabe o grande amor. Não é bem assim que se desfaz. E merece suas chances. Pensa muito mais. Pensa muito mais. Pensa muito mais. E não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Seus olhos. Seus olhos. Seus torrisos. Era o meu paraíso. A luz do sol no amanhecer. Agora sim. Agora sim distante. Não sou mais como antes. Nem tenho forças pra viver. E não me deixa aqui no chão. E não me deixa aqui no chão. E não me deixa aqui no chão. E não me deixe aqui no chão, no frio da solidão Asas livres, voando até você Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você, eu logo senti Que o meu coração ia ser todo seu prazer O corpo sente falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você em cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre em nós Lembro o teu sorriso, o som da tua voz Nosso amor não dá prazer, eu sei Eu já me entreguei, já me apaixonei Tudo que sei, é que o meu coração reclama O corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você em cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei, é que o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor É bem a major Seu amor Seu amor Seu amor Asas, nuvens Arrocha, mamãe Eu não quero mais o caso por acaso Eu não quero mais viver uma ilusão Quero o amor de verdade A minha cara a metade Quero alguém pra me abraçar e me chamar de meu amor Eu não quero a paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar do meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Eu quero o amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que passa dos teus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Asas livre A primeira banda de arrocha do Brasil Eu não quero a paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar do meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra acordar e me chamar de meu amor Eu quero o amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos teus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra se casar comigo Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos teus braços meu abrigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu sobrenome Quero alguém pra se casar comigo Asas livres Asas livres Arroz Arroz é a mamãe Se não tem carinho no nosso dia a dia Vai faltar amor na nossa cama Ultimamente você tá tão fria Até parece que a gente não se ama Dá pra ver Com seus olhos que você tá longe Vou te dizer Você não tá com moleque Tá com mim Casamita é assim Eu cuido de você e você cuida de mim Sem brigas, mentiras, junta até o fim Tô confiando no outro Casamita é assim Eu cuido de você e você cuida de mim O que dói em você também dói em mim Dois corpos e um só corpo Casamita é assim Casamita é assim Eu cuido de você e você que dói em mim Tem que respeitar Se não tem carinho no nosso dia a dia Vai faltar amor na nossa cama Ultimamente você tá tão fria Até parece que a gente não se ama Dá pra ver Nos seus olhos que você tá longe Vou te dizer Você não tá com moleque, tá com homem Casamita é assim Eu cuido de você e você cuida de mim Sem brigas, mentiras, junta até o fim Um confiando no outro Casamita é assim Eu cuido de você e você cuida de mim Eu cuido de você e você cuida de mim O que dói em você também dói em mim E confiando no outro Casamita é assim Eu cuido de você e você cuida de mim O que dói em você também dói em mim Dois corpos e um só corpo Casamita é assim Asas Livre A primeira banda de Arrocha do Brasil Asas Livres, falando de amor Arrocha, mamãe Você reclama da roupa jogada no chão Tá sempre ocupada Mas não falta tempo Pra me dar um pouquinho de atenção Seu bom dia é o melhor do mundo Se eu soubesse antes Não perdi a tempo Pra te pedir em casamento Você é perfeita Pra mim Dentro do seu abraço Não tem dia nem tempo ruim Você é perfeita Pra mim Na oração do meu dia Agradeço a Deus por existir Você reclama da roupa jogada no chão Tá sempre ocupada Mas não falta tempo Pra me dar um pouquinho de atenção Seu bom dia é o melhor do mundo Se eu soubesse antes Não perdi a tempo Pra te pedir em casamento Você é perfeita Você é perfeita Pra mim Na oração do meu dia Agradeço a Deus Agradeço a Deus por existir Você é perfeita Pra te pedir em casamento Asas Livre A primeira banda de arrocha do Brasil Agradeço a Deus Asas Livre Agradeço a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL